Gente, aqui quem fala é a história da mãe, passando aqui pra avisar que esse vídeo é sobre a rotina da mãe, mas fazendo um dolo. Espero que vocês gostem do vídeo, né? E também relevem os barulhos de fundo, pois é normal, né gente? Normal. Mas é isso aí, fiquem com o vídeo e apoiem o canal da mãe deixando seu like. Oi gente, tudo bem? Espero muito que sim. Então, hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês, que eu vou tá lavando a minha louça aqui, né? Que tem bastante louça, já vou mostrar pra vocês. E outra coisa, vamos fazer um bolo de chocolate hoje, vai estar vendo no canal. Eu ia gravar ontem, só que não deu tempo, porque tava muito tarde, né? Aí eu acabei fazendo outras coisas, acabei até esquecendo de gravar o vídeo. Aí eu vou gravar pra vocês depois, fazendo esse bolo de chocolate. Na verdade não vai ser eu que vai fazer, vai ser minha filha que vai fazer pra vocês, tá bom? Aí eu vou colocar aqui no canal pra vocês o bolo de chocolate, o brigadeiro. E vou mostrar pra vocês a minha louça. Essa é a minha quarentena, eu vou começar a lavar a louça. Olha o tanto de louça, não clara. E ainda pia pequena, vocês já imaginam como que vai ficar, né? Aí eu vou mostrar depois pra vocês quando eu tiver terminando de lavar a louça. Então, gente, tô lavando a louça. Vocês tão vendo aí, ó? Tô lavando a louça. E eu preciso comprar um tripé urgente, porque tá difícil. Pra ficar com a lavanda louça assim. Dá um dedo no celular, na pia. E o sal, e aqui. Lá vocês vêm aqui pra lavar a louça. Porque é uma delícia. Até com a de casa. O celular deve ficar lá. Depois eu não vou pegar esse tipo. Eu vou pegar uma louça. O chão é um português. Não, 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 não. Lá vocês vêm aqui pra lavar a louça. Tá paga. E é bom, o chão pra vocês. Música Música Já lavei a louça, ficou limpinha Se eu ver uma voz lá no fundo é meu esposo, tá falando telefônico, gente Então, espera aí Aí já aproveitei e limpei meu fogão Ó, meu fogão tá limpinho Eu queria que ficasse mais limpo, né, com o produto que eu uso Mas como não tem em casa, deu uma limpadinha mesmo Só pra não ficar com gordura essas coisas Mas a minha louça tá lavada E agora... Então, gente, agora a gente vai fazer um bolo de chocolate A minha filha vai fazer, né Vai me ajudar, que ela é minha assistente Né, não, gente? Fala aí Ela falou que não quer aparecer no vídeo, não Mas você vai ver as mãozinhas dela trabalhando, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal Curtir nosso vídeo e comentar o que vocês acharam, tá bom? Aí depois, se vocês fizerem e gostarem também, vocês falam pra nós Olha, gente, essa aqui é a nossa colinha O meu caderno de receita que eu tenho aqui, né Que eu fazia curso de culinária que eu fazia, gente Nem lembro mais, faz tanto tempo Eu acho que é confeito Você vai precisar de... Tem que colocar aqui nessa vasilha Na verdade, não é na vasilha, né? É no liquidificador Aí você vai colocar... Como é? Deixa eu olhar Vocês vão precisar do liquidificador Vai precisar do liquidificador Vai bater no liquidificador Vai precisar de uma xícara de óleo Uma xícara de leite Dois ovos Tem bastante, né? Vai precisar de duas xícaras de farinha Farinha de trigo Tá dentro do meu pote de feijão Porque eu guardo aqui E uma colher de sopa de fermento Primeiramente, gente, vai bater os líquidos primeiro no liquidificador Vocês vão colocar primeiro os líquidos Que são o óleo Primeiro o óleo Depois a xícara de leite E os dois ovos Agora vai bater no liquidificador Liga o liquidificador aí Tá na moça Não liga que minha filha Ela é bagunceira Ela colocou tudo aqui As coisas aqui, ó Ela que bagunceia É mentira Fui eu Fui eu nada Eu tenho provas Fui eu gravei o vídeo Isso aqui não, né? Dá tudo errado Tá sabendo, hein? Viu? Dá tudo certo Aí bate Agora a gente vai pegar esse do líquido Pô tal ali na... Como é que é? Tá porra Isso Não é tá porra não Mas tudo bem Pode? A minha vasilha Pode colocar Aí acrescenta as duas xícaras de farinha de trigo Vai tirar o Excelso Agora as duas xícaras Pega a peneira Minha ajudante A gente tá a peneira? Colocam as duas xícaras de farinha Pronto E a outra Agora você mexe primeiro Aí você mexe o bolo E depois você acrescenta o achocolatado Pra você colar com uma xícara de nescau Vê se dá Se não você coloca mais Mas aí vai colocar já o recheio com chocolate Aí vai ficar muito doce E é bolo de quê? De chocolate, não é de doce Diferente Vai, agora mexe Nescau ou Todd? Comenta Nossa, parece que é um creme de leite Gente, ela colocou uma xícara de nescau, né? Chocolatado, de um bolo Ela tá batendo Aí bate mais Se vocês quiserem bater tudo no liquidificador também pode, tá? É porque a gente tem costume de bater a mão no homem Mas não é preguiçoso Não, preguiçoso é quando põe no liquidificador Então, mas não é? Vai, bate aí, mais um pouquinho, me ajuda Nossa, só isso? Quero bolo? Não, bravo É por causa que a vasilha é grande Por isso você tá achando que é pouca Ok, tá bom Agora, fermenta depois Agora você coloca uma colher de fermento A tampinha é o que vale uma colher Ali vou falar pra ela untar a forma Tenho essa redonda Eu só não falo pra vocês o tamanho que é Porque eu também não sei Por isso que eu nem falo Não esqueceu de falar que tem que colocar uma xícara de açúcar Aí vai colocar agora, tá? Vai, coloca aí Mistura Aí mistura novamente na massa Esqueceu de falar que tem que colocar uma xícara de açúcar Aí vai colocar agora, tá? Vai, coloca aí Mistura Aí mistura novamente na massa Agora, depois que misturou o açúcar Os outros ingredientes Agora coloca uma colher de fermento em pó Fermento em pó Aí mistura Agora você deixa um pouquinho a massa parada, né? E vamos untar a forma A forma A forma Dos laterais também, hein, minha ajudante? Eu sei, mulher Isso é falhas técnicas Problemas técnicas Tá bem, porque tem isso aqui, né? Vai ficar maravilhoso Ótimo Com certeza não Vai Ok, tá bom, né? Uhum Agora você coloca a farinha Olha a farinha Tá, não pode aqui Olha o cheiro de gás Eu liguei o que eu fiz Eu liguei o que foi É? Tá na panela Nada a ver A forma A forma Dos laterais também, hein, minha ajudante? Eu sei, mulher Você já viu nada Isso é falhas técnicas Problemas técnicas Claro É Não tá bem, porque tem isso aqui, né? Vai ficar maravilhoso Ótimo Com certeza não Vai Ok, tá bom, né? Uhum Agora você coloca a farinha Olha a farinha Tá, não pode aqui Olha o cheiro de gás O que eu liguei É? Tá limpando a nossa mesa Que não é mesa Que é a parte do armário Que nós usa Agora já untou a forma Agora vai jogar a massa aqui, gente Olha como que tá a massa Vamos lá, minha ajudante Minha boleira Tem que ser pra esse lado, né? Exatamente Você vai conseguir? Quer uma ajuda? Agradeço Olha a massa dela Hum Nunca vi dessa massa Me dá, me dá Sai Deixa eu segurar aqui Gente, a minha filha Ela não gosta muito de lavar louça, não Mas fazer bolo É com ela mesmo Ai, é ruim lavar louça Fiquei enferme dois dias Peraí, pronto Peraí, não Peraí, jogar tudo Oh, meu Deus Vai ficar nesse cantinho aí, minha Já? Agora nós vamos para o forno Não, não Não foca nesse aqui, não Peraí Deixa eu segurar Para o forno Gente, a gente vai deixar uns 200 graus, né? O máximo é 180 Mas depende de bolo pra bolo Aí vocês vão apertando com... Apertando Nada a ver Pega o palito e fura e vê se tá bom o bolo Depois que tiver pronto a massa, eu mostro pra vocês O brigadeiro É de brigadeiro, na verdade, que a gente vai colocar no bolo E do bolo que a gente vai colocar é o brigadeiro Que é uma lata de leite condensado A margarina E uma... Você pôs quanto de chocolate? Uma dessa Uma colher de chocolate... Dá umas duas Dá chocolate Vocês mexem antes, gente? Colocar no forno pra misturar Forno não, no fogo, né? Sempre troca Pra colocar no fogo Aí depois leva lá pra fazer o brigadeiro Por enquanto tá assim Vou deixar esfriar ele Porque eu vou tirar ele daqui dessa forma Pra abrir pra rechear no meio, tá bom? Aí eu mostro pra vocês Agora ela vai colocar o recheio Eu já cortei o meio do bolo, né? Cortei no meio já Pra deixar mais adiantado Primeiro a gente vai pôr a primeira camada dentro do bolo Nossa cobertura sempre é a de brigadeiro, viu gente? Que é a mais fácil Eu acho mais fácil pra terminar de fazer, né, Jair? Sim E aí todo mundo sabe, né? Aí eu acho que vai precisar de mais um eixo condensado, gente Pra vocês fazerem a parte de cima, tá? Porque aqui é só o meio Meu caso, se você for fazer duas camadas, né? É, se você não for fazer uma camada só Você só usa um só, que dá Quando a gente fala duas camadas É na parte do meio do bolo e acima É, verdade Não dois boles A outra parte tá aqui, ó Eu coloquei aqui dentro A parte de cima do bolo Sim Agora eu vou colocar Você coloca ou eu coloco? A outra camada em cima Você Colocou a outra camada em cima, como eu tinha falado Agora ela vai colocar mais uma em cima Do bolo E vai espalhar Deixa eu ver o primeiro sim Acho que assim tá bom, né mãe? Com um pouquinho de... Você tem de brigadeiro ou colocar mais um pouquinho? Tem pra passar do lateral aqui, ó Ah, tá Tem de brigadeiro ou colocar mais um pouquinho do outro lado? Ter recheado tudo agora a parte de cima Agora a gente vai jogar o granulado Bora, bora Carrinho aqui, gente, ó Tá vissando Ele tá comendo o bolo com joelho É Coloca mais? Pode pôr Muito mais, né? Aí depois de pronto ficou assim Nosso bolo Tem uns defeitinhos aqui meio básicos Bolo não me engano É, mas vocês desconsideram, tá gente? Que, né? Minha filha fez com muito amor e carinho O forte é isso, né? Vai cortar o bolo pra vocês verem como ficou por dentro Nossa, que delícia Tem uma criança aqui falando delícia Bicha Beijo